Dançando Pugui Pugui Dançando Pugui Pugui Dançando Pugui Pugui Dançando Pugui Pugui E tudo vai ser melhor Cabeça para dentro, cabeça para fora Agora se mexendo, danço bug bug Dou a meia volta e tudo vai ser melhor Dançando bug bug Dançando bug bug Dançando bug bug Tudo vai ser melhor Uma mão pra dentro, uma mão pra fora Agora se mexendo Dançando bug bug Dou a meia volta e tudo vai ser melhor Dançando bug bug Dançando bug bug Dançando bug Tudo vai ser melhor Lá 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 Eu tenho um elefante que se chama trombinha Mexe a cabeça chamando a mamãezinha Sua mãe lhe disse comporte-se trombinha Se não eu vou fazer cosquinha na orelhinha Eu tenho um elefante que se chama trombinha Mexe a cabeça chamando a mamãezinha E sua mamãe disse comporte-se trombinha Se não eu vou fazer cosquinha na orelhinha Eu tenho um elefante que se chama trombinha Eu tenho um elefante que se chama trombinha Mexe a cabeça chamando a mamãezinha Mexe a cabeça chamando a mamãezinha E sua mamãe disse comporte-se trombinha Se não eu vou fazer cosquinha na orelhinha Se não eu vou fazer cosquinha na orelhinha Se não eu vou fazer cosquinha na orelhinha